E aí pessoal, então, tô gravando esse vídeo aqui hoje, hoje não tem GTA, hoje o que eu quero trazer aqui pra vocês é uma mensagem importante, tá? Vocês que são usuários de Facebook, eu imagino que todo mundo aí hoje tem um Facebook, né? Uma conta no Facebook pra compartilhar momentos da família, do trabalho, seja o que for, né? E bom pessoal, o que eu quero trazer aqui pra vocês hoje é uma denúncia, tá? De uma página, de um conteúdo que está literalmente roubando contas no Facebook. O conteúdo em questão que eu quero trazer aqui pra vocês é esse que tá aqui na tela, Mario, tá? Mario Deluxe, esse Mario Deluxe, ele tá roubando contas no Facebook pra disseminar o conteúdo dele ainda mais, né? Pra compartilhar ainda mais essa porqueira que ele tá mandando aqui pra gente. Tá mandando basicamente um vírus, tá? Rolando aqui nas páginas, né? Aqui na sessão de páginas do Facebook, olha a quantidade de Mario Deluxe. Isso aqui, pessoal, é gente perdendo conta, tá? Isso aqui é essa porqueira desse Mario Deluxe roubando a conta da galera no Facebook. Então, se você tem em Facebook, pelo amor de santo Cristo amado de Nazaré, não clique na droga desse anúncio, tá? Eu vou dar até um zoom aqui pra vocês, ó. Isso aqui eu tirei um print porque eu estou denunciando todos os anúncios dessa porqueira que eu vejo, tá? Então, já não tenho mais nem pra mostrar na minha página principal do Facebook. Só tenho pra mostrar em print, porque eu denuncio tudo. Aí, quando eu denuncia, apaga pra mim, né? Então, se você ver isso aqui, ó, Mario Deluxe nu, Hot Game 2021, né? Super Mario Bros. U Deluxe 2021, isso aqui não existe, tá? Não existe. Ó, suporte for Windows, né? Suporte pra Windows. Não faz sentido nenhum, mano. O dia que a Nintendo fizer um game pra Windows, eu dou o meu... Você sabe o quê? Pra um cavalo, velho. Eu dou o meu foreves pra um cavalo, o dia que a Nintendo fizer jogo pra Windows. Então, pessoal, acorda. Isso aqui... Tá querendo roubar a sua conta, tá querendo acessar o seu computador. Tá? Então, aqui, ó. Download full game. Isso aqui... E outra coisa, o dia também que a Nintendo der jogo de graça, Eu dou o meu foreves não pra um, mas pra dois cavalo. Ao mesmo tempo. Tá ok? Nintendo nunca vai fazer isso. Mas nunca. Tá? Então, abre o olho. Fica esperto. Não clica, pelo amor de Deus, nesse negócio. Eu cliquei uma vez pra ver o que que tem. A gente manda pra uma página da internet Que tem as informações do jogo, tem vídeo de gameplay, Tudo pra chamar a sua atenção. E aí tem um botão de download. A partir do momento que você baixa aquilo ali e instala, Ele já tem o controle total do seu computador, Das suas contas do Facebook, tá? Então, ó. As contas roubadas aí. Se você entrar em uma conta dessa aqui, Vamos entrar em qualquer uma, tá? Ó. Vamos entrar aí. Só pra ver. De curioso. Olha isso aqui, mano. É página Que faz Vídeozinho, conteúdo Mostrando cachorrinho Cachorrinhos fofos Cachorrinho comendo a mora Ó. Foto de cachorrinho Ó o cachorrinho na exposição É bagulho Que não tem nada a ver com o Mario, véi. Vamos clicar em outro aqui Pra gente dar uma olhada. Olha isso aqui. É provavelmente uma página É uma página de alguma loja Da Índia, não sei. Ó. Olha aí. Da Tailândia. Eu não sei que Desgrama de idioma é esse. Mas, cara. Olha isso, mano. E, tipo, Essas páginas aqui São páginas que ainda não publicaram O anúncio Da propaganda Do maldito jogo, né? Entre aspas. Mas, ó. Essa aqui Uma página chinesa, né? Tem até a localização dela aqui Em Hong Kong Ó. Essa aqui não tem nenhuma postagem, não. Mas, aqui, ó. Asia Pacific HR Services LTD Aí, ó. É alguma empresa Da Ásia, né? Então, olha aí. Coisa que não tem nada a ver Com o maldito Mário, né? Vamos abrir mais uma aqui, ó. Vamos lá. Vamos nas páginas Vamos navegar nessa imundícia Que essa aqui não tem nada, né? Esse cara aqui perdeu a página Mas não tinha nada na página. Vamos ver isso aqui. Aniversário Del Municipio Ruiz Nayarit Deve ser lá do Do México, né? Aí, ó. Olha o que os bagulhos Nada a ver, mano. Que os caras estão roubando, velho. Isso aqui É gente que clicou No anúncio Baixou Instalou, né? Instalou o suposto jogo Né? Na verdade, você está instalando Um vírus no seu computador Então, a galera Foi, instalou E já perdeu As contas Aqui do Facebook, ó. Quer mais uma? Vamos mais uma. Aí, ó. Pixel Night Provavelmente Olha só, cara. Meu Deus, cara. Os caras roubando Conta de desenvolvedor indie Pelo menos é o que eu imagino Que é isso aqui, né? Esse Pixel Night Muito provavelmente Um joguinho indie Os caras já perderam também Perderam a página aí do jogo Já não conseguem mais mexer Perderam aí Perderam Então, tipo Eles estão roubando Páginas pequenas Páginas que não tem Nenhuma postagem Mas estão roubando também Páginas gigantescas Olha isso aqui 12 mil curtidas A página, ó Essa aqui dos relógios Aí, ó Já perdeu também Perdeu Playboy Olha aí Não é só relógio, né? Acessórios em geral Roupa Calçado Né, ó Já perdeu também Foi embora Olha lá, ó Aqui em cima Né? 12 mil curtidas Já perdeu também Humorista Aí, ó Já não sabemos mais Quem é esse cara Ó Olha ele aí, ó Olha o bonitão Já era Perdeu também Bonitão Perdeu a conta Já era Ó Aí, ó O bonitão Hoje já não está mais bonito, né? Perdeu a conta Aí, ó Mil curtidas Fechado temporariamente Né? Então tem umas páginas Que a galera já está Identificando E está fechando As páginas, né? Para evitar Essa maior A disseminação Do conteúdo, né? Então tem algumas páginas Que já estão ficando espertas Mas tem páginas Que a galera criou E deixou abandonada Então essas páginas Ainda estão ativas E estão Publicando Esse tipo de conteúdo E divulgando Ó Mais um aqui Estúdio de dança Aí, ó Já perdeu para o Mário também Maldito Mário Já pegou Estúdio de dança também Quantas curtidas? Ah, isso aqui já não é tanta, né? 500 curtidas Ó Outra página aí, ó Outro bonitão Que perdeu aí também, ó Isso aqui também É uma página pequena, né? 18 curtidas Mas aí, ó O cara Tira as fotos Provavelmente ele é fotógrafo Aí, ó Já perdeu a página também E teve Um Anúncio desse Em específico Que eu vi hoje Vou estar abrindo aqui Para vocês verem Esse aqui eu já até Compartilhei o print Isso aqui Tá salvo aqui Para mim Olha isso, cara 862 mil Downloads Você sabe o que é isso, cara? Quase um milhão De pessoas Perdendo a droga Da conta do Facebook Por causa dessa Desgreta Então, mano Abre o olho Não clica nisso Pelo amor de Deus Se você está vendo Esse vídeo Se você achou Interessante O que eu trouxe aqui Para vocês Se você achou Informativo Compartilhe Não custa Né? Porque aí mais pessoas Vão ficar cientes Disso que está acontecendo E não vão dar molinho Não Porque isso aqui É gente dando molinho, cara É gente com pouca informação Relacionada ao mundo Dos games Porque se tivesse aí A informação Né? O pessoal ia saber Que Nintendo não faz isso A Nintendo pode estar falindo Que eles não vão dar Jogo de graça Então, ó Pessoal É isso Eu vou encerrar por aqui Espero que vocês tenham gostado Do conteúdo Achado informativo Não vou pedir like Não vou pedir para se inscrever Nem nada Isso aqui é só um vídeo extra mesmo Mostrando aí Essa porqueira Que os caras estão fazendo aí Só para você abrir o seu olho mesmo E abrir o olho Daqueles que você conhece Caso você compartilhe Esse conteúdo aí Com outras pessoas Tá bom? Então é isso, pessoal Até a próxima Um abraço Falou!